Olá, olá, olá meus amores, pessoal tá tudo bem com vocês? Aqui é a senhora simpática Vamos fazer mais uma receita pessoal, vamos cozinhar, ok? Cozinhar é que é bom, bora lá cozinhar, hoje vou fazer um prato delicioso, vocês não fazem ideia, não fazem ideia Hoje vou fazer um arrozinho de cogumelos e delícias do Mara, vamos já ligar aqui o lume Eu tenho aqui o óleo para fritar os muslitos, vou fazer com muslitos, ok? O arroz vai acompanhar com muslitos Aqui eu vou começar a base do nosso arroz, a panela já está quente, já tinha posto a aquecer Já tinha colocado a aquecer bem, vamos colocar aqui o alho A seguir já a cebola, o alho está quente para não queimarmos a nossa cebola, o alho Então, o azeite, o óleo é o azeite Agora, vamos colocar aqui o nosso tomate triturado É tomate pelado, tomate sem pele e sem sementes, ok? Triturado Folha de louro Vamos colocar os cogumelos, os cogumelos estão assim, oxidados, porque eu congelei Eu cortei e congelei E tenho aqui também os pimentões, ok? Tenho aqui uma pequena porção de pimentão verde, vermelho e o amarelo É opcional, vocês colocam se quiserem colocar Se não quiserem colocar pimentão, podem fazer só com cogumelos Vamos colocar a cenoura ralada Vamos colocar um bocadinho de coentros Só para dar o gostinho agora Depois vamos colocar no final, ok? Vocês sabem como é que eu faço No final, coloco sempre um bocadinho E também ao decorar Vamos colocar aqui, chacar? Não, colocar uma pitadinha de sal Porque Delícias do Mar Como já tem sal Então não convém colocarmos muito É só um bocadinho Depois no final vamos chacar como é que vai ficar de sal Delícias do Mar Eu cortei em pedaços e desfiei, ok? Vão assim ficar desfiados Gosto assim Pode ser desses assim em barra Ou pode ser aqueles em formato de camarão Aqueles não dão para desfiar Porque aqueles já são esmagados E feitos em formato de camarão Então não vai dar para desfiar Em barras é mais fácil que dá para desfiar, ok? Pronto, meus amores Vamos deixar isso aqui a refogar um bocadinho Vou já colocar uma pitadinha de pimenta Depois coloco mais se for necessário Depois está o arroz É que eu coloco E um bocadinho de cominhos Cominhos é opcional também Vocês coloquem cominhos se fazem uso de cominhos, ok? Se fazem uso de cominhos, coloquem Se não fazem Não coloquem Vamos deixar aqui a refogar Porque eu também vou começar a fritar os muslitos Ok, meus amores? Até já Pessoal Já está tudo cozido Vamos colocar aqui o arroz Passado previamente por água Vocês já sabem como o arroz Eu passo sempre por água, gente, ok? Não gosto de cozinhar o arroz Sem passar por água Gosto de passar por água Para remover o pó Com o arroz mesmo embalado Traz pó Vocês não sabem como é que aquilo foi embalado Ok? Agora vou colocar aqui um bocadinho de água Tem que ser a água sempre quente Para a vida Ok? Eu como quero um arroz molinho Vou colocar água suficiente Mais ou menos Dois dedinhos acima do arroz Deixar cozer Quando estiver quase no ponto Verificamos outra vez A água Se vai precisar mais Ou não Ok? Vamos colocar Sumo de pedaço de um limão Para dar um bocadinho de acidez Só um bocadinho Como é que se não tem muita água Não convém colocar tudo Agora vou colocar mais uma pitadinha de pimenta É suficiente Não vamos deixar aqui cozer Quando o arroz estiver cozido É que vamos colocar Delícias do mar Ok? Depois de estar já cozido Agora vamos colocar Colocar cebolinho Eu não gosto de cebolinha Cebolinha crua Por isso que eu coloco assim já Para ver se ela cozer no cabinho Para quem gosta disso cru Coloca no final Ok? Pessoal, vamos ver se o arroz já está no ponto Vou provar um bocadinho Para ver se está no ponto ou não Ok? Só um bocadinho de arroz É melhor apanhar Com uma colher Senão vou queimar a minha mão E depois não como quase nada Ok? Ainda não Está cru E como já está secado Precisa colocar mais um bocadinho de água Vamos deixar mais 5 minutos Pessoal, uma coisa que eu esqueci de vos dizer Eu normalmente faço esse arroz com carolino Como não tenho Porque eu não tive carolino Estou a fazer com basmato Ok? Normalmente arroz assim malandrinho É com carolino Ok, pessoal? Há quem gosta de fazer com agulha Eu gosto de fazer com carolino Para ficar cremoso Ok? Vamos, até já Olha, meus amores Eu penso que isso já está pronto Sim O arroz já está cozido Para apagar o lume E agora Depois de apagar o lume É que eu vou colocar As delícias do mar Só com o calor do fogão E da panela Ok? Para não dilatar muito Agora no final Agora também vou colocar Um bocadinho De coentros E vou deixar aqui o resto Para decorar o nosso prato Ok? Pronto Já está o nosso arroz Malandreco Vamos servir Eu aqui já vou levantar a câmera Para vocês verem bem Pronto Eu penso que assim dá para vocês verem bem Vamos servir aqui o nosso arroz Eu prefiro apanhar com a concha Meus amores Agora vamos servir aqui O nosso arroz Tive que ir lá Buscar a concha Vamos servir aqui o nosso arroz malandro Está bem malandrinho Aqui a folha de louro Temos que retirar Não sabemos o comer com a folha de louro Já deveria ter tirado Mas esqueci O nosso prato Vamos colocar aqui ao lado Vamos colocar uma florzinha Fiz uma florzinha Vamos colocar aqui ao meio E colocarmos Rastinho dos coentros A volta Não é? Fica muito bonito Assim é o nosso prato de hoje Pessoal Eu espero que vocês gostem Ok? Espero sinceramente Que vocês gostem Está aí Está aí Não sei se dá para vocês verem bem Olha, está aí O nosso pratinho A nossa apresentação Ok, meus amores Um beijo grande para vocês Fiquem bem E até a próxima receita Ok? E outra coisa Não se esqueçam de compartilhar Não se esqueçam de ir lá Ao nosso Instagram Mãe5 Underscore Anilta Vão lá ao nosso Instagram Se inscrevam no Instagram Página do Facebook Não se esqueçam Mãe5 Anilta Por favor, gente Vamos lá movimentar Todas essas redes sociais Vamos lá movimentar E até a próxima Beijo, beijo, beijo Tchau